Música Nesta quinta-feira aqui na Expo Inter, a Kepler Weber e o banco DLL firmaram uma parceria no setor de armazenagem e eu estou com o superintendente da empresa, Tadeu Vino, que vai nos explicar um pouquinho mais o que significa para a empresa essa parceria anunciada nesta manhã. Bom, a Kepler Weber, como eu comentei antes, é uma empresa líder no segmento de armazenagem no país, nós temos aproximadamente entre 45% e 50% de participação de mercado e nós buscávamos um banco, muitas empresas tem banco de fábrica, vamos dizer assim, nós não temos banco de fábrica, pelo porte da empresa não seria viável e nós procuramos então um banco que fosse dedicado ao agronegócio e que tivesse interesse em trabalhar como se fosse um parceiro, um banco de fábrica nosso. Encontramos no DLL esse banco com essa expertise de agronegócio e tem mais ou menos um ano que estamos conversando com eles e para fecharmos essa parceria onde o banco vai trazer a solução financeira para vários clientes, nós vamos trabalhar juntos na realidade, vamos chegar no cliente com a solução técnica e o banco chega com a solução financeira utilizando as linhas existentes do BNDES, que nenhum banco usa dinheiro próprio para financiar, basicamente é dinheiro do BNDES e nós acreditamos que essa parceria na chegada com a oferta das duas soluções, que isso estimule sim a compra dos produtos e também utilizar essa linha APCA financiando a obra toda, que antigamente não financiava a obra toda, era só equipamento. E o financiamento da obra toda é bastante importante para o segmento. Em termos de números, Sadeu, o que a gente espera para os próximos anos com vocês? A Kepler tem um planejamento de crescimento, apesar do mercado agrícola ser muito cheio de altos e baixos, cheio de altos e baixos, esperamos um crescimento e esperamos retornar em breve ao nosso faturamento recorde de R$ 1 bilhão. No ano passado nós faturamos aproximadamente R$ 600,00, esse ano será um pouco mais, o mercado já sinaliza para isso. Nós esperamos voltar a esse patamar de faturamento. Correto. Eu conversei com o Tadeu Vino, superintendente da Kepler Weber, Aline Merladetti, para o portal AgroLink.